Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e neste vídeo com mais um airdrop chamado OASIS AI. Um protocolo pessoal que está no início, tá? Ainda nem existe informações sobre investidores nesse protocolo. Como você pode ver aqui, o airdrop está confirmado e está aqui na testnet. Ou seja, você tem essa oportunidade de começar a farmar esse protocolo bem no início. Só lembrando, tá pessoal, o meu canal tem uma playlist com vários airdrops bem promissores, tá? Você consegue acessar essa playlist no final deste vídeo, que vai aparecer para você a playlist, ou acessando diretamente o canal. É muito importante você assistir, tá? Aonde você tem a oportunidade de conseguir 5 mil reais ou mais com airdrops. Muitas pessoas pessoal, só com grass, ganharam mais de 5 mil reais, tá? E este é o momento de aproveitar os airdrops, com o mercado em alta. E este protocolo da OASIS AI é bem simples de farmar, tá? Ele é semelhante ao grass, aonde é necessário que instalar uma extensão e deixar rodando no computador. Bom, aqui no site oficial, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, tá? Para você poder acessar. É necessário então criar a conta aqui na OASIS. Aqui você precisa informar seu e-mail e uma senha. Eu vou então digitar aqui as informações. Vou clicar nessa opção. E clicar para criar a conta. A conta foi criada. E aqui pessoal, será enviado o e-mail, tá? Para o seu e-mail que você usou para criar a conta. Se você não receber este e-mail, você clica aqui, ó. Acessando aqui meu e-mail, como você pode ver, eu recebi aqui o e-mail da OASIS.AI. E vou clicar aqui para verificar a conta. Ao clicar para verificar a conta, já foi redirecionado aqui para o painel da OASIS.AI. E aqui pessoal, já pede para poder instalar a extensão, tá? Do Google Chrome. Eu vou clicar então nessa opção. Aqui você informa o nome do seu computador. E clica em Connect. Vou clicar novamente aqui para acessar o dashboard. E aqui pessoal, como você pode ver, o meu computador ainda está desconectado. Aonde é necessário instalar a extensão do Google Chrome. Clique então em Downloads. Aqui você tem a opção de instalar um aplicativo no desktop. Ou usar a extensão do Google Chrome. Eu vou utilizar aqui a extensão do Google Chrome. Clicando nessa opção aqui, ó. Eu estou aqui então na Chrome Web Store. E vou clicar em Usar no Chrome. Adicionar a extensão. A extensão foi instalada. Depois que você instalar a extensão, você pode clicar aqui, ó. Aqui em OASIS.AI. Você pode clicar na opção para fixar. Agora já é exibido aqui, ó. Clique então na extensão OASIS. E clique para fazer o login. Informa o nome do seu computador. Clique em Connect. Clique para voltar aqui para o dashboard. E agora, como você pode ver, está conectado. Acessando aqui a extensão. Aqui também já informa que está ativo. É muito importante você acessar e verificar se a extensão está ativa. Aqui pessoal, em créditos. Você pode fazer essas tarefas aqui, ó. Para poder acumular mais pontos, tá? Então esse é o passo a passo para você participar do Airdrop da OASIS.AI. E quem sabe poder ganhar um bom dinheiro como no Airdrop da Grass. Principalmente se você perder o Airdrop da Grass. Você tem aqui uma nova chance. E eu acredito que você não quer ficar de fora, né? E como eu falei, faça também os outros Airdrops da playlist aí que está no meu canal. Você consegue acessar no final deste vídeo ou acessando diretamente o canal. Pessoal, então é isso, tá? Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se foi útil, clique no joinha abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal. E também ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.